Segundo dados do Boletim Epidemiológico de AIDS-DST, de 1980 a 2011, foram notificados mais de 14 mil casos de AIDS em menores de 5 anos de idade. O portador do vírus da AIDS necessita de um acompanhamento de saúde multidisciplinar e permanente. No Ambulatório Pediátrico do Hospital Universitário de Santa Maria, funciona o Serviço de Doenças Infecciosas Pediátricas. Estão cadastradas 120 crianças expostas ao HIV, das quais 60 estão em tratamento. Esse ambulatório começou em 1998, quando começaram a ter os primeiros filhos das mães portadoras de HIV, mais ou menos nessa época. Então foi criado esse serviço para prestar o atendimento para essas crianças. O serviço começou pequeno, com poucas crianças, mas hoje em dia a gente tem umas 60 crianças em acompanhamento. E a gente presta atendimento para as crianças que são portadoras do vírus e já estão doentes. E para aquelas crianças que também ainda estão em investigação, elucidando se são ou não portadoras do vírus. Articulado ao trabalho desenvolvido no Ambulatório, o Departamento de Enfermagem criou o Grupo de Pesquisa Cuidado à Saúde das Pessoas, Família e Sociedade, o PEFAS. O grupo organiza projetos de ensino, pesquisa e extensão dentro do programa AIDS, Educação e Cidadania. Já existia um grupo que era desenvolvido pelos enfermeiros do Hospital Universitário, que era com os adultos, que tinham HIV e AIDS. E a gente sentiu a necessidade de trabalhar aqui no Ambulatório de Pediatria, de atender tanto as crianças quanto os familiares. Com o objetivo de esclarecer e compartilhar experiências, os familiares das crianças que têm a doença se reúnem para conversar antes das consultas. Desde 1998, um projeto de extensão chamado Grupo Anjos da Guarda ajuda a resolver dúvidas e angústias nesse momento do tratamento. O grupo é organizado conforme as demandas dos familiares. Eles que trazem os assuntos, os temas que eles precisam discutir a partir do que eles vivem no cotidiano. Eles têm dúvidas, trazem para o grupo situações de preconceito vivido na escola por essas crianças, dúvidas com relação à alimentação, à própria imunização, que é um pouco diferente. Então eles trazem essas dúvidas para o grupo e a gente vai fazendo esses esclarecimentos, essas mediações entre as próprias experiências deles. Em 2001, foi criado um espaço para que as crianças pudessem brincar enquanto estivessem esperando as consultas. O Cantinho Mágico proporciona momentos de lazer aos pequenos, com brinquedos educativos, lápis de cor, material de recorte e colagem e vídeos. Nós contamos também com a ajuda de psicólogos, também assistência social, nutrição também. Essas atividades lúdicas também facilitam a interação entre os profissionais e os pacientes. Cada dia a gente vem aqui e encontra crianças diferentes. Apesar do esforço dos profissionais de saúde, as crianças e adolescentes ainda têm dificuldade em aderir ao tratamento. Desde o ano passado, um trabalho multiprofissional realizado na consulta de enfermagem tenta amenizar esse problema, que também atinge os pais. A gente dá o máximo de orientações para que ele tenha uma boa adesão ao tratamento. E nessa hora a gente consegue visualizar também, se ele não veio buscar o medicamento, a gente ia atrás. Qual o motivo que ele não veio? Às vezes fica um mês, dois meses ou mais de 15 dias, por exemplo, sem buscar. E aí a gente entra em contato com toda a equipe, com a assistente social, para fazer a busca ativa também, para a gente não perder esses pacientes. O Hospital Universitário recebe um número expressivo de mulheres portadoras do vírus da AIDS. Por falta de condições das mães cuidarem dos filhos, um grupo de médicos e enfermeiros do hospital se uniu e criou o Laracalanto. Hoje, o Laracalanto atende mais de 120 pessoas entre crianças e adultos. Em mais de 10 anos, o principal objetivo da Casa de Apoio é dar assistência às famílias e vítimas do HIV. O Laracalanto, até 2008, de 1999 a 2008, ele foi simplesmente uma casa de acolhimento. Somente acolhia crianças. Ele não tinha, porque eram normalmente órfãos, de mães e pais soropositivos. Então, não tinha para onde essas crianças iriam. A partir de 2008, se começou um trabalho de trabalhar com a família. Então, foi montada uma equipe técnica. Foi contratada psicóloga, assistente social. O Laracalanto continuou com o objetivo de acolher as crianças, mas também começar a trabalhar com a família. Mostrar a necessidade de se fazer o tratamento do HIV, que é uma doença crônica, que tem tratamento, não tem cura. Mas, e mostrar que a qualidade de vida poderia melhorar. Uma qualidade de vida que depende, acima de tudo, da prevenção. O uso da camisinha, que a gente acha que está banalizado, que todo mundo já conhece, que não precisa mais falar. Mas, a gente vê ainda adolescentes infectando, e não são só os adolescentes. Qualquer pessoa que tem relação sexual desprotegida é vulnerável hoje a se infectar. E a gente precisa desenvolver não só estratégias de tratamento, mas estratégias de prevenção para que outros não venham a se infectar.